Saber usar a propriedade Active do CSS pode dar uma sensação muito mais agradável para o usuário na navegação do seu site. Como esse simples botão, ao clicar nele, dá a sensação de profundidade que está sendo pressionado de fato o botão. Para fazer isso, você precisa só usar Active com uma simples propriedade chamada Transform. Se liga no código aqui. É um código muito simples. Eu tenho um HTML aqui, onde eu tenho um texto Active, nada demais. Eu tenho um Base CSS que está centralizando o botão ali só para ficar bonito. E aqui é o botão de fato. Esse botão aqui, ele só está definindo uma largura, uma altura, fonte e tudo mais. Mas a parte interessante está aqui, o botão Active. No momento que está ativo, portanto, o botão do mouse esquerdo pressionado sobre o botão, é diminuído o botão em 0.5%. Então fica bem interessante, ele está diminuindo o scale dele aqui. Então clicou, afundou. Dá para usar isso em links, dá para usar isso de forma muito criativa. Usa a sua criatividade.